Pra você que gosta quando eu gravo no clima do campo, eu sei que tem gente que acaba gostando, seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raios Tricolor. Se você ouvir um galo, um passarinho no fundo, não se assuste, eu tô gravando... ...do campo. Mas vamos embora, giros de notícias, nessa semana e nessas duas semanas em que eu tô tentando fazer uma transição pro estúdio novo, enfim. A vida está completamente corrida, eu já casei, inclusive. O vídeo tá sem edição, mas vamos embora porque tem temas importantíssimos pra serem debatidos hoje. O primeiro deles é o like aqui embaixo que você sempre tem que deixar. E se inscrever aqui no canal também. Eu já falei hoje que a Globo entrou na parada contra a volta imediata do Campeonato Carioca, mas os jogadores do Fluminense também soltaram um manifesto, todos eles nas suas redes sociais, etc. na última quarta-feira, à noite. O manifesto claramente ali, eu recebi mensagens até de torcedores e influências de outros clubes falando, cara, que paulada esse manifesto dos jogadores, né? Isso é o tipo de imagem que vai ficar pra história. Jogadores reforçando todos aqueles pontos básicos. Eles não colocaram nada além do que seria o normal, né? Não é a hora de voltar agora. Não tem como jogar com pessoas ainda morrendo aos montes, principalmente ao lado do Maracanã. Enfim, a maior pandemia dos últimos 100 anos. Reforçando o que é essa bizarrice. É muito importante isso porque fica mais claro ainda de que não só a instituição fluminense tá alinhada com esse pensamento, mas também os jogadores do clube. Bem, segunda coisa aqui é que salários foram pagos. Uma parte dos salários que tava faltando de março foi quitada e... Eu sei que a luz tá estourando um pouquinho, então deixa eu jogar pra cá pra ver se melhora. Talvez melhore. Uma parte dos salários de março foi paga pra encerrar. E aí, qual que é a dívida hoje do Fluminense com os jogadores? Mas, tirando a dívida que tá parcelada e etc, que tem até o final do ano pra pagar, o que o Fluminense hoje tá devendo efetivamente é metade do salário de maio, que foram as férias, e 75% do salário de... Não, metade do salário de abril, que foram as férias, e 75% do salário de maio, que teve aquele corte de 25% no salário por causa da pandemia. Então, efetivamente, o Fluminense deve uma folha, mais um quarto, mais 25% é a dívida hoje. E ficou uma pergunta pra mim. De onde que veio o dinheiro pra poder quitar o salário agora? O Fluminense recebeu dinheiro da onde? A gente não teve notícia de qualquer desbloqueio e etc. A notícia dos salários pagos foi da Luísa Sá, repórter do Lance. E, enfim, fica a curiosidade, né? De onde veio o dinheiro pra quitar esse salário? Eu tenho muito medo sempre disso, principalmente de empréstimos. Tenho um medo gigante, mas acho que não deve ter sido o caso dessa vez, não. E pra poder fechar, o Fluminense aguarda hoje, nessa quinta-feira, conseguiu antecipar, enfim, provavelmente com algumas facilidades ali, até por ser uma quantidade grande, ser um clube de futebol, algo importante, os resultados dos testes. O Fluminense conseguiu antecipar os resultados pra hoje, nessa quinta-feira, e é aguardado, enfim, o resultado desses testes lá no CT Carlos Castilho, de todos os testes dos jogadores, e planeja a volta aos treinos lá no CT, já depois da obtenção desses resultados. A gente não sabe quantos pegaram, quantos estão com a doença, enfim, até que se prove o contrário, todos são assintomáticos, caso tenham pegado. Nenhum jogador teve qualquer tipo de sintomas. E vale dizer ainda que essas três ações reforçam uma entrevista que o Hudson deu, eu acabei esquecendo, o veículo. Não foi aqui pro Rai Estricolor, não. Por sinal, essa semana aqui no Rai Estricolor tem a entrevista do Marcos Felipe. O link tá aqui na descrição. Vai lá ouvir o Marcos Felipe falando bastante sobre a carreira toda, sobre o momento que ele passou em baixa, com o Fluminense, ver a volta do ano passado, a base dele, que foi sensacional, enfim. Vai lá que tá muito, muito, muito maneiro. Mais uma entrevista do Hudson, em que ele deu a seguinte declaração. Achei maneiro, que foi até a manchete lá que o Netflix postou essa notícia, mas achei muito legal, que é o título. Uma transparência que eu nunca vi na minha carreira inteira, falando sobre a presidência, o grupo presidente hoje do Fluminense. Falta da entrevista pro Rai Estricolor, e aqui eu não tô fazendo de brincadeira, não. Realmente tô cobrando mesmo, porque não deu até hoje e a gente não sabe se vai ter. Não entendo se tem alguma marcação, realmente não entendo, e acho que não temos motivo aqui, né, nós do Rai Estricolor, pra tal coisa, pra tal bloqueio, e se é que dá pra chamar disso. Não temos ainda notícia. Falta isso. Porém, para com o grupo, é fato e é louvável que a atitude da diretoria tem sido bem clara, e todos os jogadores elogiam isso, mas eu queria destacar esse ponto do Hudson. Tudo bem que facilita um pouco, porque o Hudson jogou em muitos clubes, mas recentemente em clubes grandes, ele jogou em São Paulo e Cruzeiro, que é uma bagunça completa. Mas é o tipo de coisa boa de se ouvir sobre o seu clube. Enfim, vamos aguardar e esperar novas notícias. Você sabe que quando sair, vai ter vídeo aqui no canal Rai Estricolor. Saudações, tricolores, até a próxima. Valeu.